A CIDADE NO BRASIL Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor